Rapaziada, tô passando aqui no começo desse vídeo pra agradecer vocês, o canal chegou a 600 mil inscritos Mano, cê é louco, eu nunca imaginava isso Mas, mano, não vamos parar não, já bora 700 mil rapidão, depois 800, depois 900, depois 1 milhão Então, cê tá chegando agora, já vai se inscrevendo, deixa o likezão, tamo junto é nóis E curte esse vídeo aí, que esse vídeozão tá insano Mano, cê não vai dar aquela cena, cê nunca vai ser o lixo Cê, não vai dar aquela cena, cê nunca vai ser o lixo Ah, ah, ah É a cena do gato, caralho É a cena, é a cena, eu tô pra cena Tá com acento de porra É lá, é lá Rapaziada, se inscreve no canal Gabriel Felipe, deixa o likezão Vá, porra E aí jogou Que isso, que isso Nossa Que isso Olha o gato Só capa Nossa O gato tá finalizando o cara aí Olha a vida, gato Que isso, gato Que isso, gato Olha o cara me atirando aqui Em cima, meu Deus Que pica Que isso, gato Gato, tá mais crudo Vai relar, vai relar o amigo Caralho, mané Eita, tomou Tomou, já viraquei Ai, eu finalizou Ó Ô, tá no abelador, gato Tá pulando, agachando e atirando Tem mina não, tem mina não Pode confiar Confia, gato Tem mina não, tem mina não Puxou pro debaixo Ó a granada Furou Nice, gato Ai, que do perigo Opa Rapaz, que que é O Gide, o Gide tá jogando pra você aí, gato Eu sempre joguei bem, mano É que eu tô com preguiça ultimamente Tem nada Só emulador lixo Aonde, aonde Já deitou Já derrubou, já deitou Já deitou Já deitou Já deitou Quem deitou foi o gato, porra Né Ó Ô, louco, mané Ô, gato tá mitando, hein, galera Tem nada Ô, pera, pera Pera, pera Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui dentro Tá boa Já era, pô Rapaz, gato Gato, gato incorporou, hein Gato incorporou, hein, família Ô, Edizão Oi Movimentação tá boa, fala aí Pô, mané Na moral, gato Tá passando Pô, né Gato não é querendo bater ovo não, mané Mas pra você Que o cara é influenciador Comediante Você joga pra caralho, mano É isso que eu penso também De você Não precisa ser o melhor, mas tipo Pelo tanto de coisa que eu faço, mano Eu jogo muito Você não é acima da minha Você não é Você não é um Mano, você é um cara que joga bem É engraçado, mano Sua senha se tá com a Tuts Tá normal Tá tudo sem No jogo No celular Normal, normal Não mexo, não Faz um teste pra mim Faz só um teste Como é que é? Faz um teste, então Faz um teste só De que? Vá lá em geral Mano, tá querendo sempre Peraí Vá lá em geral Faz o que? Fala aí Fala aí Fala aí Vai lá em acessibilidade Tá Vai lá no controle assistivo Tá Lá no negócio lá É Aí você vai colocar Preciso Hã? Preciso? Sim, peraí Sim, peraí O que mais? Aí coloca 120 Ah tá Naquele no cursor No cursor móvel 120 Em cima tá escrito lá Refinado Não sei o que Coloca preciso Sim, preciso Beleza Peraí que eu vou fazer o teste agora Dá cor ver Será que aparece? Eu acho que não aparece nada aqui Não aparece, aparece É iPhone, não é? É Meu filho, acabou a sua vida Você nunca mais volta a usar Nem outra senso Você não consegue 120, viado 120 Agora você vai ver a mira sair do peito em dois segundos É dois tiros, é igual o Gidão Só que o cara tem que acostumar, né? É, tem que acostumar E outra? Porque não passa muito É o que é geral Facilidade Abre na mira Que número tá o seu botão? O seu botão aí tá que tamanho? 51 Pode aumentar pelo menos 56 56 Pelo menos 56 E eu tenho como provar porque que aumenta Dá mais capa É o próprio botão Tipo assim Enquanto você sobe Ele estoura, tá ligado? Sim Quando ele estoura Sai da cabeça, mano Então o ideal é Você atirar E o botão não sair da bola redonda O do Gidão é 60 É sério, viado Para de rir, homem É sério, mano Se estourar Sai muito Pegou aberto Gelou Capa e caiu igual bosta Pode pegar lá Pode pegar lá Pega lá Aquele Lautz Vai, né? Lautz, gostoso Para dar capa Olha que delícia Meu Deus do céu Você não vai usar Você não vai usar aquele acento Você não quer mais seu lixo Eu sou papai É acento do gato, caralho É acento, é acento Eu dou paciência Tá cacento de porra Relaxa, relaxa Papai vai esbagaçar Isso aí que eu dei para vocês aí Custa 10 mil real, tá? Vai sair no meu livro Isso aí vai sair no meu livro Essa sexta aí, mano Eita, bota aquilo Socorro Eita Deu de graça então, gato Deu de graça Para todo mundo na live, hein, mano Rapaz, você tem muito bem, velho Sou hacker? Tá maluco? Ah, para Que isso Que hack lixo, troca É hack, família Me deu capa, mano Vamos matar nós dois Hack, hack Ah, seu lixo Imudo Você me respeita, rapaz Você me respeita Caraca, mano Acho que deve ser virose, tá ligado? Ah, daí ele pegou também, mano É malzão Malzão, malzão Ih, tem o cara aqui Já tem o cara Entre os bagulhos aí, senão Me salva aí, cara Boa Eu tava escutando, cara Tô fedendo o bichinho O que te matou O que te matou, eu matei Não, o que matou foi o Major Tá vivendo Aí, aí, matou o Major Major foi o que matou o Serol ali atrás, cara Que eu dei dois capa Ele era hack, então Ele era hack Então, eu já tinha falado que tinha deitado ele Ah, foi o que teceu pulando do bagulho, né? Ah, mano, nem mais, velho Chegando Normal, não Nossa, vou postar no meu Insta Olha a minha live, Kong Olha a minha live Vai com o Insta Vai com o Insta Opa Sai fora, desculpa, filho, rapariga Sai fora, velho Vamos brigar, viado Vamos ver quem bate mais Vai, dá um soco aí Vamos ver, vamos ver Deixa eu ver se tu se atenta Liga pro meu lado, burro Vem aqui, vem aqui É, burro, você tá pro lado errado, Jumento Tá pro lado errado? Vem aqui, vem, vem Esse é porradinho, vai Tá valendo Ô, ô, eita Ô, nossa senhora Ô, ô Nossa senhora Pega Tá maluco o jogador Vem pra porrada, filho Não ganha, não Só capa, viado Só capa Não ganha, não Catinho, eu tô aonde? Não sei, mano Aí, rapaziada Corte Zé Curubu aí, ó É isso aqui, família, ó Ó, tá vendo? Zé Curubu, rapaziada Igualzinho, família, não é não? Aqui, ó Zé Curubu aqui, ó Zé Curubu Aí, ó Zé Curubu Como que é aí, tropeão? Aí, ó Tá vendo? Igualzinho, filho Ó, ó o corte Eita, me mataram, mano Ah, não, mano Me mataram, rapaziada No jogo Só porque eu tava mostrando o corte Zé Curubu pra vocês Aí, família Mala, não é não? Hã Olha lá tu, filho Esquece Aí, ó Quem me matou aí, rapaziada Deve tá na live essa misera, mano Laude Racudo Não, tá na live, tropa Já foi pra live correndo já, filho Só porque eu tava mostrando, não Se vocês mandar esse corte pro Natal, rapaziada Vocês que é mulher aqui, ó Manda o corte Zé Curubu Pra passar o Natal, tropa Vá, pô Vai arrastar todas elas, filho Hã Não vai sobrar uma Não, cês vai arrastar todas elas, tropa Vai arrastar pra longe de vocês Cês sabem, eu tô bem Fazendo grana, eu conto com a gang Confirado, mas ninguém Copa tá roxo, cheio de codem Nessa blanche, põe flame Ninguém nem vem se far na minha wave Temperatura, eu já congelei Vou ficar rico, cê vai vizê